Céu, tão grande é o céu E bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria, Ginti Tudo, Ginti Lindo, Ginti Ai, Ginti Se um dia você for embora Me leva contigo, Ginti Deixa, Ginti Que eu te adore, Ginti E as águas desse rio Pra onde vão, eu não sei E a minha vida inteira Esperei, Ginti Esperei, Ginti Ai, Ginti Ai, Ginti E as águas desse rio 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 Ginti Sim, eu acho Sim, eu acho Sim, eu acho Sim, eu acho Eu vou deixar você Se você me levar Se você me levar Se você me levar Com você Não sei, Ginti I'd be running And searching For you Like a river That can't find the sea That would be me Without my Ginti Ginti